Eu Fico Doido Eu Fico Doido Quando Eu Entro Num Bailhão Eu Gosto Mesmo É De Um Arrasta-Pé Porque Eu Danço A Noite Inteira Arrochado Numa Mulher Chegou O Fim De Semana Bato Uma Roupa Bacana Saiu Pra Me Divertir Mando Uma Tristeza Embora Porque Agora Tá Na Hora Da Minha Vida Curtir Mando Uma Roupa Bacana